Música Você vai conhecer agora um pouco do território de identidade Chapada Diamantina. Música Um território de identidade é um conjunto de municípios reunidos por aspectos similares e com identidade cultural, sendo uma unidade de planejamento e execução de políticas públicas do Estado da Bahia. Localizado na região central do Estado, o território Chapada Diamantina é composto pelos municípios de Abaíra, Andaraí, Barra da Estiva, Boninal, Bonito, Ibicoara, Ibitiara, Iraquara, Iramaia, Itaitê, Jusciap, Lençóis, Marcionilho Souza, Morro do Chapéu, Mucuge, Nova Redenção, Novo Horizonte, Palmeiras, Piatã, Rio de Contas, Seabra, Souto Soares, Utinga e Wagner. Considerada a caixa d'água da Bahia, a maior parte desse território se situa na Bacia do Paraguaçu, tendo ainda a Bacia do São Francisco e do Rio de Contas como fontes hídricas. Atualmente, o território Chapada Diamantina conta com uma população de aproximadamente 371 mil habitantes. As atividades econômicas são a agropecuária e a indústria e serviços, e os principais produtos agrícolas cultivados são café, mandioca, cana-de-açúcar, milho e feijão. O município de Mucuge se destaca pela produção de café, e Bicoara pela produção de maçã. A produção do premiado café gourmet de Piatã também é um destaque. A produção de proteína animal se destaca em municípios como Andaraí, Marcionilho Souza, Itaitê, Iramaia e Morro do Chapéu. Desde o final da década de 1970, grandes empresas nacionais e estrangeiras chegaram ao território objetivando uma produção em escala do café arábica para a exportação. Atualmente, o café é cultivado em praticamente todo o território, por pequenos, médios e grandes produtores. Em inúmeras iniciativas no território se destacam a Cooperativa de Cafés Especiais e Agropecuária de Piatã, Coopiatã, na produção de café gourmet e também café tradicional e o especial. A fabricação da cachaça orgânica Serra das Almas de Rio de Contas é considerada a melhor bebida destilada do Brasil. E há também a muito apreciada e conhecida cachaça Abaíra. A cooperativa dos produtores associados de cana e seus derivados da região de Abaíra se destaca na produção de cachaça de diversos tipos, porcelana, prêmio, prata, ouro, além de açúcar mascavo. Música Música Em Mucujê, há um destaque na produção de morangos de qualidade. São morangos premium, orgânicos, distribuídos in natura e até congelados pela Cooperativa dos Produtores Rurais da Chapada Diamantina. Música O território que é hoje está se tornando referência na produção de alimentos e bebidas de qualidade. É um grande polo de turismo. Formado por pequenas cidades, parte delas com rico patrimônio arquitetônico da época do garimpo, seus municípios são predominantemente rurais, com paisagens atraentes e favoráveis ao turismo de aventura, ecológico e de base comunitária. Música